Mas já vamos falar sobre prestação de serviços e utilidade pública no JR23, amanhã é sábado e todo o final do mês tem a operação Arrastão da Limpeza. Projeto super bacana que deu certo, os caminhões começam bem cedo, já a partir das 7, 7 e meia da manhã, a percorrer os bairros que serão atendidos recolhendo esse material. Nós temos aí as imagens também que você acompanha aqui no JR23, pois é um projeto muito bacana e eu quero a interatividade com o Celso Kinder, porque o Kinder é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Fala, ah, eu vou deixar aqui o sofá dentro da minha casa, vou entrar aqui e pegar. Não é assim que funciona, tem que deixar na calçada, né Celso Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, se não for assim, não tem como funcionar esse importante trabalho que é feito todo o final de mês com Arrastão de Limpeza aqui na cidade de Franca. Se a pessoa não quiser a programação, não deixar na árvore da sua casa, ela não vai poder fazer parte desse projeto. Pois é, inclusive porque as pessoas não entram na sua residência para poder retirar o produto, aliás você tem que respeitar também o horário, né? É o horário da operação Arrastão da Limpeza, porque senão tem muita gente que fala, ah, eles falaram que ia passar aqui, eu coloquei, mas aí a pessoa já acordou lá um pouco mais tarde, né? Por ser sabadão, se já passou na sua oferta, você coloca na sexta, né? Ou antes das seis da manhã, aí no sábado, já coloca, deixa na calçada para fazer esse recolhimento. Isso é muito importante. Protege o meio ambiente e também ajuda a combater a dengue, que é um problema recorrente, né, Kino? Com certeza. Franca tem tido muitos casos da dengue, uma das cidades do estado de São Paulo que mais obteve casos no ano passado. E esse verão, que tem tido muitas chuvas, é importante esses cuidados para que não haja um criador para o mosquito Aedes aegypti, não é mesmo? Pois é, vamos apresentar quais são os bairros? São mais de 30 bairros que vão atender a operação amanhã. Então, nós temos aí uma arte super bacana também para você. O pessoal fala, quais são os bairros? Vocês não falam os bairros. Geralmente são muitos, né? Então, agora a gente está trazendo a informação. Bom, vou falar aqui do lado primeiro e depois o Celso Kinder me ajuda, né? Nós temos aí Residencial Amazonas, Pedreiras, Roselândia, Jardim Francano e Prolongamento, Higienópolis, Jardim Regina Helena, na Estação Vila Antônio dos Santos e na Vila Nicasso. Tem mais, né, Kinder? Tem mais, Jardim Miron, Jardim Samelo 3, também Jardim Samelo, Parque da Rua Boa Vista, Vila Guilherme, Vila Formosa, Parque São Jorge, Vila Chico Júlio e Prolongamento e também a Vila Imperador. E a lista continua, a gente vai encher aqui na tela do JR23, para toda a nossa audiência acompanhar nessa noite gostosa conosco aqui, Samuel Sinto. Pois é, são 36 bairros, né, nessa edição do Arrastão da Limpeza, ainda também as equipes passando no São Vicente, no Parque dos Pinhais, Residencial Nosso Lar, Jardim Milena, aquela região do São Tomás, Vila Exposição, Guanabara, Maria Rosa e Jardim Integração. E a lista segue, Parque João Leite, Residencial Anaterra, Vila Santa Luzia, o Jardim Conceição Leite, também a Vila Nossa Senhora de Fátima, ali no Prolongamento e também a Vila Santos Dumont, Jardim Independência, Vila Raicos e, por fim, o Jardim Califórnia. Samuel Sinto. Eu vou pedir uma gentileza para o Celso Kinder, aqui na nossa tarja, colocar, pode voltar a imagem para mim, para colocar aqui um telefone, porque é o seguinte, tem a operação Arrastão da Limpeza sempre ao final de cada mês, mas de repente se você falar, Samuel, mas a data que eles passam, para mim não deu certo, o que eu faço com esse sofá velho, com esse móvel que está aqui? É no 3711-9440, você vai ligar e vai agendar o dia que você pode, 3711-9440, que ele vai colocar aqui embaixo para você que está acompanhando o JR23, porque aqui tudo é ao vivo, 7 horas 18 minutos, você liga lá para fazer o recolhimento dos produtos, 3711-9440, terceiro, vai marcar a data e o dia e eles fazem o recolhimento desse material que está aí na sua casa e funciona, porque eu já solicitei o serviço também e realmente é algo que dá certo, funciona. Faz a limpeza. Então, não tem motivo, né? Porque você tem coleta de lixo três vezes na semana, tem coleta seletiva e tem o Arrastão da Limpeza e ainda tem aí, digamos, esse serviço delivery de busca em túnel, podemos falar assim, né? Então, quer dizer, não tem por que jogar na rua, jogar no terreno. Não tem por que. O cidadão precisa ser consciente, prestar atenção na conservação e preservação do meio ambiente e sempre lembrar que esse descarte ilegal de material de lixo ou de entulho pode ocasionar um criador do mosquito Aedes aegypti, além de outros animais pestonhentos. Então, é muito importante essa consciência, essa postura por parte do cidadão francano. Além de ser crime ambiental. Obrigado.